O Lianjo está circulando pela cidade e a minha pergunta é, Lian, você está testando o trajeto da São Silvestre ou está verificando as obras do palco para o show da virada? Bom dia para você! Ah, estamos aqui, as duas coisas, né? Verificando um pouco aí o trajeto da São Silvestre e também a montagem do palco para o Rebenhão na Avenida Paulista. Tanto é que os homens aqui já estão trabalhando aqui na montagem desse palco, toda a estrutura também em torno do Rebenhão da Paulista, que vai ocorrer aí nesta virada de 31 para 1º. E como vocês podem observar aqui, o trabalho já está a todo vapor, inclusive ali no palco, que neste ano ficará aqui próximo à Rua da Consolação. Ele foi posicionado desta forma exatamente para dar aqui vazão à ciclovia, ao tráfego da ciclovia e também ao trânsito. Ele está sobre o complexo viário aqui da Avenida Paulista, que dá acesso para a Rebouças e também para a Doutor Arnaldo. E os banheiros químicos já estão sendo montados. Nós podemos observar aqui, para quem também nos acompanha através do vídeo, que há já o trabalho da CT com a interdição da faixa da esquerda aqui de rolamento exatamente para os trabalhos. E as estações do metrô vão sofrer aqui um ajuste exatamente com proteções. Alguns tapumes estão sendo colocados exatamente para fazer essa proteção das estações. E as estações de metrô que vão funcionar até 2 horas da madrugada, exatamente para atender o público. Isto porque os shows começam às 22 horas do dia 31 de janeiro e vão terminar por volta de 2 horas da madrugada. Pelo menos esta é a expectativa. Isso, 31 de dezembro começam às 22 horas e terminam aí às 2 horas da madrugada, já do dia 1º de janeiro, já do 1º dia de 2018. Inclusive, as apresentações serão de Cláudia Leite, do Grupo Sambô e também do Latino. Mas toda a estrutura já está sendo montada por aqui, aguardando milhares de pessoas. Pelo menos esta é a perspectiva da Prefeitura de São Paulo. Olha, por aí, estou vendo o pessoal passar com guarda-chuva e etc. E você com manga curta, um clima de verão. Está frio aí na Paulista ou não? Está esfriando, está esfriando bastante. Já já vou até colocar uma malha aqui, porque nós podemos já observar ali a temperatura. Ela está agora na marca de 20 graus. Mas está, a sensação térmica está pior por aqui. Venta muito. No momento, está uma chuvinha. Está certo. O Lian vai continuar fiscalizando a obra e volta daqui a pouquinho. Sem obra. Daqui a pouquinho. Volta logo. Ele volta. Um abraço. Só um registro a respeito dessas interdições. É muito importante que se você planeja assistir aos shows e, enfim, acompanhar a queima de fogos e etc., que você venha para a região da Vinda da Paulista usando outro tipo de transporte que não carro. Porque interdições serão feitas já, todo um cronograma de interdições. O trajeto fica bem complicado, é difícil estacionar. Também fique atento às orientações da Polícia Militar sobre o que é permitido dentro dos bloqueios, porque senão é aquela história de parar na fila, ficar abrindo mochila e tirar itens que são proibidos. É bem importante que você fique atento a essas orientações para que a sua festa e a do outro seja o mais agradável possível e não cheia de transtornos. Para aqueles que trabalham por aqui também há uma série de acessos alternativos, mas de todo modo é muito importante que você utilize o metrô com os acessos permitidos para a região e outros tipos de transporte com alteração, inclusive, de linhas de ônibus aqui que circulam pela região da Vinda da Paulista. Então, vamos lá.